Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ed Heggers e esse é o meu canal. Hoje eu vou utilizar a minha tupia e as fresas pela primeira vez. Então, roda a vinheta! Quer concorrer a dois prêmios e não sabe como? Não sei. É bem fácil. Basta se inscrever aqui nesse canal do YouTube e também aqui nesse canal do Instagram e você automaticamente estará concorrendo a um prêmio de R$100 e a um prêmio de R$50. O sorteio será realizado assim que a gente bater a meta dos mil inscritos. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos e peça para eles também se inscreverem aqui nesse canal. Você entendeu, velho? Hoje eu vou utilizar, ou tentar pelo menos, a primeira vez a minha tupia e as fresinhas. Vai dar certo isso? Não vai dar certo! Se você não viu o vídeo que eu comprei e essa tupia, eu vou deixar linkado aqui em cima. Eu comprei já faz uns 20 dias, mais ou menos, que ela chegou. Eu só abri naquele mesmo dia para mostrar para vocês e depois eu não abri mais. Mas, chegou a hora de eu começar a utilizar ela. Eu estou fazendo um projetinho futuro, então vai ter um pouquinho de spoiler. E eu vou precisar utilizar a nossa tupia. Essa tupia aqui é uma tupia da Bosch. Eu vou tirar todos os aparelhos que ela tem. É uma GKF 550, profissional da Bosch. Aqui está o joguinho de chave dela. Aqui tem um guia. Aqui tem mais um guia. E esse daqui é o manualzinho dela. Isso aí. Essa daqui, então, é a tupia profissional da Bosch GKF 550. E ela não veio com nenhuma fresa. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Por isso, algum tempinho depois, eu adquiri esse kit com 12 fresas da Akada. Se vocês quiserem adquirir esse e outros acessórios, vocês podem conferir no site da Akada Brasil, www.akada.com.br E comprar esse e outros kits que tem lá. Bem legal. É só ir lá nesse nosso parceirinho do canal. Mas é claro que vamos. E agora, nós vamos tentar, então, utilizar a tupia. E agora, nós vamos tentar, então, utilizar a tupia. E agora, nós vamos tentar, então, utilizar a tupia. Já avisei que vai dar merda isso. Eu preciso fazer um rebaixe para encaixe de fundo. E para isso, eu vou utilizar desse kit de fresa, a fresa Strike Beat de 6mm. Play one match, good discipline. Então, essa fresa aqui é a Strike Beat de 6mm. E eu vou utilizar ela para fazer o nosso rebaixe. Com o passar do tempo, eu vou tentar utilizar também outras fresas e vocês vão ver tudo isso aqui nesse canal. Então, se inscreva aqui. É uma boa ideia. Então, seguindo o manual de instruções, nós vamos, primeiramente, retirar essa parte aqui. Para isso, a gente só vai torcer, desencaixar aqui e retirar. Nunca fiz isso antes na minha vida. Esse é o sexto de fresar, segundo o manual. Segundo passo, a gente tem que soltar essa porquinha de aperto aqui, para poder encaixar a nossa fresa. Então, eu já coloquei ali. Eu vou só dar uma giradinha aqui. E agora que ela já girou totalmente, eu vou utilizar as ferramentas de aperto. E agora, eu tenho que utilizar as duas chaves de boca. Uma na parte de baixo e outra na parte de cima. Segurando a parte de baixo, eu vou rosquear a parte de cima, até ela apertar bem a nossa fresa. A princípio, eu apertei bem. Agora, eu vou soltar. Deixa eu mandar aí, tá soltado. Não, você é burro, cara. Que loucura. Depois que a gente desmontou esse sexto aqui, a gente tem que colocar essa pinça de aperto dentro disso aqui. Desse jeito assim. Com a parte maior para cima e a parte menor para baixo. Ai, que burro. Dá zero para ele. E o segundo passo, a gente tem que trocar a pinça de aperto que está dentro aqui do nosso bocal. A pinça de aperto, ela vem de 6 milímetros e ela vem 1 quarto de polegada. Então, sempre tem que verificar isso aí. Ah, agora eu entendi. As minhas fresas são de 6 milímetros. Então, eu vou ter que trocar a pinça de aperto. Essa daqui é a pinça de aperto de 1 quarto. E essa daqui é a pinça de aperto de 6 milímetros. Ela vem junto com as nossas ferramentas. Agora todas as peças se encaixaram. Antes de eu apertar totalmente, eu vou colocar a nossa fresa escolhida. Agora, com as duas chaves de boca, eu vou apertar uma para a direita e uma para a esquerda. Agora, a gente devolve o sexto de fresar. Alguns centímetros depois... Eu estava observando melhor as minhas fresas e eu vou acabar trocando a fresa que eu coloquei aqui na nossa tupia. Em vez de eu utilizar a Strike Beat de 6 milímetros, eu vou utilizar de 12 milímetros. Então, agora eu vou trocar ela para depois a gente poder continuar. Doze segundos depois... Agora que eu já troquei a fresa, eu vou colocar novamente o corpo fresador. E quando eu for ajustar agora o corpo fresador, eu já vou deixar ele na quantia de milímetros que eu quero que a fresa entre na nossa madeira. Nesse lado aqui, a gente tem a escala de quanto que ela vai entrar na madeira. Então, eu coloquei 5 milímetros. E eu vou fazer um teste primeiro para ver se vai dar certo ou não. Para a tupia, existem diversos gabaritos. Se você quiser fazer tábua de churrasco, se você quiser fazer petisqueira, Tudo isso, existem moldes, gabaritos e você pode adaptar na sua tupia e fazer conforme o molde. Para utilizar o molde, existe essa ferramenta aqui. Que você acopla ela na tupia e faz a cópia desse molde. Para fazer rebaixe tipo encaixe de gaveta ou outros tipos de encaixe, Você tem que usar esse guia limitador paralelo. Que ele vai deixar a sua fresa bem certinha na distância que precisa para colocar esse encaixe. E o que eu vou utilizar hoje vai ser esse guia que já está na própria tupia. Que ele é um guia para a gente poder fazer o rebaixe na bordinha. Até se eu quisesse usar outra fresa para borda, tipo fazer um rodapé ou um rodaforro, Eu tenho que utilizar esse guia aqui, que é um guia para o canto, para rebaixe de canto. Então agora eu vou ir lá fora fazer os testes. Tomara que dê certo. É verdade. Ó pessoal, eu vou ter que fazer o ajuste, eu vou ter que baixar ela mais, Porque ela ficou 4 milímetros só. E eu quero que ela entre de 5 a 6. Então eu vou baixar um pouquinho mais a fresa. Mas realmente, esse gabarito ali, esse guia, é o correto para fazer esse tipo de rebaixo que eu quero fazer. Ó, esse tamanho aqui era o que eu queria. Então aqui, ele ficou com 7 de profundidade e de altura, ele ficou com 6. É isso que eu criei. Agora eu vou fazer nas peças oficiais, esse rebaixo aqui. Agora sim. Agora tá focando, meninos. Esse é o resultado da fresagem. Era isso realmente que eu criei. Então, com a fresa de 12 milímetros, dá bem certinho para a gente fazer esse tipo de rebaixo na madeira. E a minha opinião sobre a tupia é que ela é bem prática, ela não é tão pesada quanto parece. A gente consegue trabalhar bem com ela, claro, utilizando que nem o guia reto. Quem sabe, se eu for trabalhar com ela manualmente, seja um pouquinho mais difícil. Mas isso vocês vão conferir nos próximos vídeos, porque a gente vai utilizar bastante essa tupia sim. Então, eu quero testar ela com molde. Eu vou comprar um molde para a gente poder testar ela. E também eu quero fazer, então, movimentos livres com a tupia, mas manuais, para ver como é que ela se comporta. A fresa é muito boa, realmente. Então, no vídeo que eu acabei falando sobre as fresas, realmente, a gente tem que comprar e acabar testando. Mas essa marca aqui, que é a da Kada, que você pode encontrar no site deles, essa daqui é muito boa. Então, para o que eu necessitava, essas fresas aqui são top e a tupia também show the ball. E toda vez que você for trabalhar com as suas ferramentas elétricas, não se esqueça de utilizar os EPIs. Esse foi o nosso vídeo de hoje, utilizando, então, a tupia e as fresas pela primeira vez. Se gostou, comente aqui embaixo, utilizando tupia pela primeira vez. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, se cuidem e até o próximo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho